No vídeo de hoje eu vou mostrar qual é o cenário que eu mais acredito para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, que é esse cenário de acumulação de acordo aqui com a teoria de Wicoff. Eu comentei isso aqui nos grupos. Pessoal, muito obrigado aqui. No meu último vídeo teve aqui 815 likes, pessoal. Se realmente você quiser apoiar aqui o meu conteúdo, deixa seu like aqui, vai me ajudar bastante a fazer cada vez mais conteúdos. E se você for um trader com experiência e quiser aproveitar esses bônus, as corretoras estão dando bastante bônus hoje em dia. Estou usando aqui Bybit e Femex. Realmente eles estão sendo bem generosos com bônus aqui e eu quero compartilhar com vocês também. Então aproveite. Eu vou deixar também o link dessa página aqui do meu site, que eu boto todos os bônus que eu uso, junto com corretoras aqui que são corretoras boas e também ferramentas e também materiais de estudo aqui para quem está no mercado de criptomoedas, tá bom? Pessoal, a gente vai dar uma olhada também nesse vídeo aqui, nas P500, que perdeu muita força. Esse aqui é um sinal que não é muito positivo para o Bitcoin. A Nasdaq também está seguindo o mesmo caminho aqui. Então esse vídeo aqui tem muita informação interessante. Fique ligado aí. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin, porque aqui a gente está nesse canal que eu mostrei em vários vídeos aqui. Realmente eu estou acompanhando esses níveis para o Bitcoin aqui agora no gráfico. Esse canal, conforme eu comentei no último vídeo, aliás, o último vídeo está bem bacana. Vou deixar o link aqui em cima. Assista que eu comentei aqui sobre os vídeos, sobre os principais alvos do Bitcoin aqui para esse mês. Então são bem interessantes, inclusive, tendo uma confluência ali com o Stock to Flow do Plan B. Então bem interessante aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui o que eu estou acompanhando com o Bitcoin aqui agora. Esse canalzinho aqui está bem interessante, está com essa linha até inclusive no meio aqui, fazendo bastante sentido para o canal, exatamente porque essa linha do meio está tendo um suporte e resistência. Esse topinho também aqui que o Bitcoin, essa linha aqui que o Bitcoin estava fazendo também, essa linha pontilhada que eu disse aqui também está fazendo bastante sentido. O Bitcoin teve uma resistência nessa linha aqui em várias regiões, a gente pode ver aqui no gráfico. Mas é o seguinte, o que eu estou aqui imaginando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, pessoal? Olha só. O que a gente fez aqui em janeiro? Então, basicamente, em janeiro a gente teve aqui essa espichada do preço aqui, o Bitcoin saiu lá de dezembro, saiu de dezembro aqui, metade de dezembro, praticamente aqui até o dia 8 de janeiro, subiu muito rápido, atingiu a marca aqui dos 42 mil dólares muito rapidamente. Então, agora aqui a gente teve uma outra pernada do Bitcoin, atingiu a região dos 58 mil e 400 quase aqui. Então, pessoal, olha só. O que eu estou vendo aqui agora? O que a gente fez aqui para o Bitcoin nessa subida aqui toda? Então, eu não sou especialista em Elliott Waves, mas o pessoal gosta bastante de Elliott Waves aqui também. Então, a gente fez praticamente aqui mais ou menos 5 ondas aqui. Então, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Fez 5 ondas aqui. Depois a gente teve ondas corretivas também. Então, aqui a gente tem as ondas corretivas. Vamos botar aqui as ondas A, B, C. Então, mais ou menos isso aqui, pessoal. A, né? Depois tem uma onda aqui B. Depois uma onda C aqui, que pode ser essa onda aqui, basicamente isso aqui. Então, isso aqui é muito da forma como você enxerga aqui o gráfico, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui que você pode desenhar. Então, a gente está tendo aqui agora também, ó... A gente teve basicamente a mesma coisa que também, tá? Você pode desenhar aqui 5 ondas. E depois mais essas ondas corretivas também aqui, tá? Ondas, 5 ondas aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui rapidamente esse exercício, tá? Realmente você tem que imaginar essas ondas aqui. É um pouco difícil de ver. Depende de qual tempo gráfico você está vendo aqui também, né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, outra onda aqui, né? Então, uma... Pode ser aqui uma onda aqui, por exemplo. 1, 2, né? 3, mais ou menos aqui 4 e mais uma outra onda que 5, tá? Então, seria 5 ondas. E, de novo, a gente tem aqui, então, uma correção ABC, tá, pessoal? Mais ou menos isso aqui também. A, então, B, né? E depois teve uma onda C, enfim, que poderia estar fazendo aqui, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Agora aqui, isso aqui é tudo teoria, né, pessoal? Depende de como você enxerga mesmo. Por isso que eu não gosto muito de usar aqui as ondas de Elliot. Mas é interessante a gente ter uma noção aqui que a gente... Acompanhar aqui agora, né? Ver se a gente vai formar... Fazer uma formação parecida que a gente viu aqui no mês de março, né? O que eu estou acompanhando aqui também no mês de março, a gente formou... A gente formou aqui no mês de janeiro, né? Esse triângulo aqui, né? Que estava todo mundo acompanhando, né? Um triângulo que estava... Um triângulo... Pode ser triângulo aqui mais ou menos nessa... Esse triângulo aqui, né? Depende de como você pode desenhar. Você pode desenhar de várias formas, tá? Agora a gente poderia formar aqui no mês de março esse mesmo... Essa mesma triangulação, tá? Isso aqui que eu estou imaginando para o Bitcoin. A gente pode formar um triângulo mais ou menos assim, tá? Isso aqui vai ser atualizado ao longo do tempo aqui, tá? Porque a gente teve uma fase, pessoal... A gente teve uma fase aqui de acumulação aqui em janeiro, ó. Essa fase aqui praticamente durou... Vamos fazer um medir mais ou menos. Toda essa fase aqui, ó... O Bitcoin durou cerca de... Vamos fazer aqui medir... Cerca de 30 dias, tá? E aqui também a gente pode começar a contar mais ou menos esse pico que o Bitcoin atingiu aqui. A gente pode comentar mais ou menos aqui que a gente imagina... Eu imagino para o Bitcoin, pelo menos aqui na região, mais ou menos uns 25 dias, mais ou menos, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então, faria sentido com o final desse triângulo, né? 25 dias, 30 dias para o Bitcoin acumular aqui, né? E fazer esse cenário aqui de week off, tá? Que eu estou imaginando para o Bitcoin. Então, aqui a gente pode ver... Aqui nessa região aqui a gente também formou... Se você gosta de ondas aqui também, né? As ondas de triângulo aqui também. Onda A, B, C, D e E, né? Então, onda A aqui... B, né? C, D e E, ó. Então, aqui a gente rompeu aqui. Então, a gente fez uma triangulação aqui. A gente poderia fazer também essa mesma formação aqui. Então, fazendo a onda A, onda B, C, D e E aqui romper depois de para cima também, tá? Então, depende como você imagina aqui também, tá? Essas ondas são interessantes para você estimar aqui o tempo que o Bitcoin pode levar aqui dentro dessa formação. Isso aqui, obviamente, é a teoria, pessoal. A gente tem que esperar um pouco mais para ver acontecer, tá? Porque eu só estou imaginando para o Bitcoin aqui agora. Mas, com tudo que está acontecendo no mercado, eu não vejo o Bitcoin agora, né? Por exemplo, entrando num bear market, pessoal. Começando aqui a cair, perder muito esse topo aqui e realmente corrigir, enfim. Eu não estou imaginando isso acontecer, tá? Se o Bitcoin começar a perder força aqui, eu estou imaginando ele buscar o topo aqui na região dos 42 mil, tá? Retestar essa região aqui, tá? Porque a gente tem aqui nesse cenário de acumulação do e-coff, a gente tem essa região também de spring, tá? Conhecida. Então, a gente pode ter uma queda aqui, tá? Para um fundo mais baixo para poder balançar aqui as mãos fracas, né? Então, para o pessoal que tem medo realmente de vender esses Bitcoins, tá? Similar ao que aconteceu lá em janeiro, né? Que, na verdade, isso aqui, para mim, ia acontecer se não fosse o pump do Elon Musk, tá? Isso aqui estava previsto nos meus planos aqui. Então, é a estratégia das baleias, né? Fazer você ter medo que o Bitcoin vai entrar no bear market, você vender os seus Bitcoins com preço que eles possam acumular e com isso eles fazem o preço subir, tá bom? Então, isso que você tem que tomar cuidado aqui, tá? Então, a gente pode ver o Bitcoin e retestar aqui níveis mais abaixo aqui, né? Inclusive, abaixo desse último fundo, tá? Imaginando aqui o Bitcoin, para depois voltar a subir e atingir os níveis que eu comentei aqui do outro vídeo, tá, pessoal? Mas vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, então, agora aqui no curto prazo, o que a gente pode olhar para o Bitcoin aqui agora, tá? O que eu estou vendo aqui agora no curto prazo do Bitcoin também, tá? Só para atualizar vocês aqui, tem também uma formação aqui, a gente pode formar aqui agora também um ombro e cabeça e ombro também, pessoal, tá? Isso que eu estou cuidando aqui nesse gráfico, tá? Não está perfeito, eu comentei isso também na análise do Ethereum no último vídeo, tá? A gente poderia formar aqui também um ombro e cabeça e ombro, a gente teve um preço caindo aqui, um ombro e cabeça e ombro invertido, né? Então, a gente teve um preço caindo aqui, formando o primeiro ombro, né? A gente tem o primeiro ombro aqui, daí fez a cabeça aqui, ó, pessoal. A gente pode formar aqui agora, né? A gente pode começar a formar aqui, ó, um outro ombro aqui, tá? Nessa região, tá? Se o Bitcoin aqui, ele fizesse a formação aqui, começar, né? A subir de novo e retestar essa linha aqui, nessa região, a gente pode, até inclusive medir o alvo e a cabeça e ombro aqui, ó, pessoal, seria mais ou menos essa região aqui, vamos botar aqui, depende de onde ele vai me romper, né? Ele seria buscar mais ou menos o fim desse canal aqui, tá? Nessa região dos 62 mil dólares, tá? Então, a gente está acompanhando isso aqui agora, mas isso aqui também não tem nada confirmado, tá? A gente está aqui, a gente está em umas regiões aqui complicadas, ó, se a gente puxar aqui o VPVR, pessoal, que são níveis que eu acompanho, que também é importante o Bitcoin, ó, inclusive é interessante acompanhar, porque é bem similar ao que aconteceu lá no mês de janeiro, ó, a gente teve essas regiões do VPVR aqui, de resistência e suporte, ó, é exatamente o que a gente está vendo aqui agora também, tá? Então, da onde que eu tiro isso aqui, tá? Não é da cartola, a gente realmente, eu puxo aqui nessas regiões do VPVR, que mostra aqui onde a gente tem resistência e suporte para o Bitcoin. Então, aqui onde a gente está aqui agora, ó, por exemplo, o Bitcoin nessa região, só para mostrar para vocês aqui, ó, essa região que a gente está, a gente está tendo aqui exatamente, a gente está tendo aqui um suporte exatamente onde a gente tem maior volume, tá? Então, aqui onde o máximo, a quantidade de pessoas que ficou presa aqui nessa região está bem grande, então elas vão aqui recomprar, enfim, o Bitcoin, dão um suporte para o Bitcoin recomprar nessa região, tá? E, provavelmente, vai ficar aqui, ó, batendo aqui dentro desses dois níveis, então a gente não tem um espaço aqui muito grande, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um trade aqui, por exemplo, de long, a gente poderia ter um trade aqui mais ou menos até essa outra região aqui também, mas não tem muito espaço aqui para trabalhar, tá? Então, eu vou observar um pouco mais o gráfico e ver o momento que a gente vai, por exemplo, daqui uma semana mais ou menos, o momento que a gente pode ver que essa fase de acumulação aqui do Bitcoin tomar, começar a definir um rumo, né? Entrar numa operação, possivelmente, entrar numa operação de long, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, inclusive, nas corretoras que eu quero usar aqui, que eu estou aproveitando esses bônus, né? Como a Femex e a Bybit. Então, não se esqueça de novo aí, se você tem experiência, vai lá, se cadastra aqui, ó, Bybit e Femex são corretoras que eu vou mostrar para vocês alguns trades que eu quero fazer aqui, provavelmente, nas próximas semanas, tá? E, pessoal, então, é isso que eu estou imaginando aqui para o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Se você quiser ver os níveis que eu comentei sobre... Eu comentei sobre os níveis desse mês aqui, tá? Eu mostrei no vídeo anterior, eu vou deixar de novo o link aqui acima. E muito importante também, ó, acompanhe também os gráficos aqui, ó, da SP500, porque a gente tem aqui, ó, a SP500 perdendo aqui, né? Perdendo muita força, isso aqui é um sinal ruim, tá? O que eu estou esperando aqui agora é sair esse pacote lá de ajuda emergencial lá do... né, do Biden lá, eles imprimirem 1.9 trilhões de dólares, porque isso vai ajudar muito o mercado de, né, as ações aqui, né, o mercado de ações dos Estados Unidos, a SP500, Nasdaq, e também vai ajudar o Bitcoin, tá? Porque quando vai piorar o dólar, né, então isso que eu estou imaginando aqui para o... com essa impressão todo de dinheiro, e com isso vai fazer as ações, né, outros ativos começarem a ganhar força, tá? Então, enquanto o dólar perder força, a gente vai ver o Bitcoin, né, e esses ativos, outros ativos ganhando força, tá? Então, inclusive, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o gráfico do dólar, o dólar andou ganhando mais força aqui no dólar, o gráfico deste Y, né, o gráfico de índice do dólar, mostrando que ele está ganhando um pouco de força, com isso a gente vê o preço aqui do Bitcoin, tá? Ele começa a corrigir, mas já tendo aqui um suporte interessante, pessoal, isso aqui é bem interessante, mas eu espero que o Bitcoin possa até, inclusive, buscar aqui mais ou menos essa região, tá? Próxima aqui desse fundo, desse canal aqui em algum momento, tá? Então, vamos ver se ele vai conseguir segurar realmente nessa região aqui, tá? A região dos 47.400, né, que ele teve um suporte aqui exatamente na região dos 46.500, tá? Por enquanto aqui eu não estou fazendo uma... Eu acho que não está um momento muito, assim, interessante para entrar numa compra, tá? Porque a gente pode ficar aqui ainda sambando nessa região. Eu vou esperar que se ele começar a cair um pouco mais aqui, eu vou entrar em uma operação de long, porque eu acredito que o Bitcoin, ele possa... A gente pode fazer aqui, então, uma subida de preço bem forte, né? Depois a gente atingir aqui um fundo até próximo dessa região, aqui dos 41.42, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o update do vídeo foi esse, tá, pessoal? Eu vou comentar um pouco mais, eu vou fazer uma live com vocês também, para a gente acompanhar junto aqui também. No grupo do Discord foi bem bacana. Participem dos grupos aqui, tem o grupo do Telegram, tá? Que tem aqui 5.800 pessoas. O grupo do Discord aqui também, eu fiz uma live com o pessoal, né? Discutindo aqui algumas coisas interessantes, né? A gente fez uma... Trocou a ideia de análise aqui, eu quero fazer cada vez mais isso, organizar o grupo VIP também. Então, basicamente, é isso, pessoal, por hoje. Foi um update rápido aqui de novo do Bitcoin, tá? Não vou quebrar a cabeça de vocês, é só um cenário que eu estou olhando aqui, tá? Ah, eu só ainda mostrei nesse vídeo aqui também, essas linhas aqui, essa informação do WeCoff, tá? Que eu estou acompanhando. Então, se você olhar aqui esse gráfico do WeCoff, pessoal, vocês podem desenhar exatamente no gráfico de vocês aí, ó. A gente tem aqui, ó, essas regiões aqui, ó, do ST em fase B, a gente está ainda recém no começo, tá? Dessa formação. Então, isso que eu estou desenhando aqui agora, está acompanhando, você pode acompanhar no gráfico de vocês também, para ver se faz sentido, né? Para mim, tem feito bastante sentido esses desenhos aqui, essas regiões de suporte e resistência. E no meio, a gente tem aqui outros suportes e resistências importantes aqui, né? Aqui eu tenho outro suporte interessante do VPVR, que é bem similar ao que a gente viu lá no mês, né? Bem similar aqui ao gráfico que a gente viu no mês de março, tá, pessoal? Então, esse aqui é o meu update, né? Minha contribuição de hoje para vocês aí. E a gente se vê, então, muito em breve. Muito obrigado para todo mundo fazendo parte do canal, tá, pessoal? Semana que vem eu vou estar com mais tempo aqui para poder, né? Fazer lives e participar aqui de forma mais ativa com vocês, tá? A semana foi bem corrida, mas eu agradeço muito a compreensão de todo mundo aí e a gente se vê muito em breve. Então, é isso. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho